Agora, antes de começar as sessões técnicas de comunicação oral, eu convido o Rafael, é, por favor, ele vai apresentar algumas das submissões de trabalhos artísticos do Workup Art. Por favor, Rafael. Mas antes de tudo, eu gostaria de mandar todos a ficarem de pé e cantar parabéns para o Rafael, que hoje é o aniversário dele, que eu chamei só para cantar isso. Parabéns pra você, muitas felicidades, muitos anos queridos, parabéns pra você, Muito bem, Rafael. Prosperidade e vida longa. Tô ficando velho, né? Eu vou pedir dois presentes de aniversário que são de graça. Bom, um não é de graça, mas vocês acabam ganhando. Participa do Workup Art e participa do churrasco, vai ser muito legal. Por favor, você vai me deixar muito contente. E, muito bem, né? Fui pego de surpresa aqui, em duas partes, né? E lembrar de vocês que tem o Workup Art, que é um concurso de artes, onde vocês podem submeter ilustriações, onde vale qualquer coisa pra você fazer ilustração. Você pode usar inteligência artificial, pode fazer completamente à mão. E basta seguir o tema de ciência e tecnologia e cultura brasileira. E nós já temos três submissões, que são essas que estão dispostas aqui no telão. Eu acredito que vocês que estão aí pelo YouTube devem estar vendo também. E eu fiquei contente por ter recebido já três submissões, mas eu acho que ainda é pouco. Eu acho que tem, felizmente, bastante gente aqui no auditório que pode se sensibilizar, pode gostar dessa ideia. E pode querer submeter também pra concorrer a prêmios. E, modéstia à parte, os prêmios são bem legais. Então, temos esse daqui, que ficou batizado como a lua cheia rosa na nova floresta amazônica, por Priscila Amaral. E cada um deixou a descrição, depois vocês vão fazer uma avaliação pública pra decidir quem é que vai ser o vencedor desse concurso. E daí, então, vai ter lá mais detalhado a descrição que eles deram. Mas aqui, nessa ilustração, tá dizendo que é uma paisagem surrealista da Amazônia. Uma noite de lua cheia rosa, elementos amazônicos. E sética moderna e surrealista, criada por Pri Amaral e adaptada por inteligência artificial. Ou seja, essa daí usou inteligência artificial. Referente de estilo, técnico de Tarsia do Amaral. E eu imagino se ela tem algum tipo de parentesco com o artista, quem sabe. Tem também esse daqui do exoplaneta Uyara, pelo Felizera. Esses daí são pseudônimos. Que é uma arte feita para apresentar a possível nomenclatura de um exoplaneta usando o nome de uma criatura do folclore brasileiro. A tentativa para nomear veio de um grupo chamado Tupinautas. Achei muito bonito também. E esse daqui, que tem uma descrição bem grande, que é o Beleza em Flor por Dragão do Mar. Outro pseudônimo, né? E em resumo aqui, porque ficou bem grande a descrição, de forma semelhante. A imagem inspirada no nascimento de Vênus. Tá, vou seguir do começo que eu me perdi, desculpe. É o cansaço. A inspiração por trás da ilustração foi a lenda de Iara ou Iara. Uma importante personagem do folclore brasileiro criada pelo povo Tupi-Guarani. A imagem inspirada também no nascimento de Vênus. De Vênus, que retrata o nascimento da deusa romana do amor. De forma semelhante, a lenda de Iara representa o renascimento e a beleza feminina. Na história, Iara era uma formidável guerreira que sofria devido à inveja dos seus irmãos que atacam. Ela acaba sendo jogada no rio como castigo de seu pai por se defender de seus irmãos. Em uma noite de lua cheia, Iara renasce, sendo transformada em uma sereia dona de uma incrível beleza. E eu quero compartilhar com vocês que quando eu olhei essa imagem pela primeira vez, eu não compreendi muito bem, mas depois deu um momento assim de eureca que eu pensei, caramba, isso é impressionante. Esse artista, ele usou inteligência artificial e, claro, são três contribuições. Eu convido vocês a participarem, submeter as suas artes para participar desse concurso. E, quem sabe, aí eu espero que algum de vocês que está aqui, que acaba se sensibilizando também, acabe ganhando algum prêmio a partir disso. É isso, muito obrigado. Espero que essas palmas sejam para os artistas e não para mim, eu não fiz nada, tá? Obrigado. Obrigado.